Pessoal, o que estão fazendo com o Enrico, né? O menino nem jogou no time profissional a partida inteira. E o empresário dele, o agente Wagner Ribeiro, que oficialmente, né, agente, consultor por causa da idade, conseguiu colocar ele na capa do jornal Espanhol Marca, segurando duas capas de outras edições. Poxa, o menino tem 15 anos. Mesmo o Wagner Ribeiro fez o Lulinha ser mega valorizado, colocou o Thiago Luiz como um novo mestre. Lembram do Thiago Luiz? Disse que o Igor Gomes é melhor que o Kaká. O agente é danado de bom. Mas ele força a barra e isso pode ser um prejuízo. Colocar, jogar uma pressão em cima do Enrico, que ele tem que chegar em Madrid, se contratar para o Real Madrid, e ser um novo Cristiano Ronaldo. Para com isso. Eu tenho medo, eu tenho medo desse Wagner Ribeiro, né, sobrepondo as coisas. Esses dias ele disse que o Neymar era muito melhor que o Pelé? Ah, para com isso, né? Até mais. Tchau.